Você falou no início que a principal qualidade para o apostador é paciência. Se você pudesse listar uma segunda qualidade, é uma segunda coisa que a pessoa tem que desenvolver para ser um bom apostador, seria o quê? Cara, paciência foi a característica que eu precisei desenvolver, porque eu, Dmitry, sou um cara naturalmente impaciente. Talvez a galera esteja percebendo, eu sou bem ativo e hiperativo. Mas eu acho que para um apostador existem diversas qualidades. Mas eu acho que a principal não é paciência não, a principal é autocrítica, cara. A principal característica de um apostador é autocrítica. E tem um amigo meu que veio aqui, Heitor Escócia, eu me espelho muito nele nesse sentido, ele é um cara muito autocrítico, eu sempre fui também. Mas ele é sensacional. Então assim, nunca achem que a bete redou porque não foi culpa sua. Pode ter sido culpa sua, e se for culpa sua, revisa. Isso não vale só para você que faz por conta não. Se você seguir Chipster, você tem que estar sempre crítico a ele. Não ache que eu sou o melhor do mundo, meus seguidores, alguém que tenha vindo ver. Sempre acompanhe o que eu estou fazendo, acompanhe a minha planilha. Vá acompanhando. E sempre parar e pensar. O que é que eu fiz de errado? O que é que eu posso fazer de melhor? Autocrítica sempre. Autocrítica sempre. Autocrítica sempre.